Em Bichana, a gatinha, essa gatinha pretinha, dos olhos verdes subiu lá do Jardim Oceania. Utilidade pública, atenção aí ó. Lá no Jardim Oceania, ela tá sendo procurada pela dona, ela foi vista pela última vez na rua João Batista de Menezes. Quem tiver informação sobre a gatinha, como era o nome da Bichana? A bichinha, não tem o nome da bichinha não aí, não? Como era o nome? Ela atende, ela é luna, luninha, volte pra miar em casa, ela tem o zolinho verde, o zolinho tá lacrimejando, tá tomando colírio, muito caro o colírio do zolinho dela. Se alguém encontrar a luna aí ó, 988080471, volta pra cá, dá tempo de botar o pôr, o pôr.